O que você está fazendo aqui, Santiago? Você não pode vir aqui. Você não pode entrar. Tem guardas vigiando o quarto. Você não pode entrar aqui. Você não pode entrar aqui. Você não pode entrar. O que você quer? Você e eu temos uma conversa pendente. Ah, é? O que quer saber? A verdade. Eu não posso falar, Santiago. O homem que foi preso é seu cúmplice. Eu não posso falar. Não me diga. Não. Me diga. Me diga. O que você fez com a Carolina, hein? Me responda. O que você fez com a sua irmã? Me responda. Fred. Como ele está? Continua evoluindo favoravelmente. Desde ontem está sem assistência respiratória e já consegue se alimentar sozinho. Ele vai andar? Isso vai demorar um pouco mais. Mas é como alimentação. Aos poucos ele vai aprendendo a andar de novo. Se ele continuar assim, logo, logo vão poder levá-lo para casa. Mas vamos passo a passo, tá bem? Pode ser? Eu posso vê-lo? Sim, com certeza. Ok. Oi, pai. O médico disse que se tudo correr bem, você vai poder ir para casa logo. Está me ouvindo? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Para você, tudo aconteceu naquela noite, Santiago, não é? Escute, por que você não se pergunte o que você fez antes para a Carolina? O que você fez para que ela foi procurar o Damiá? Não fiz nada, eu não fiz nada, Vicente. Claro que fez. Você matou a Carolina. Não, eu não a matei. Eu a amava. Eu vi você, Santiago. Eu vi você quando você matou a minha irmã. Você a matou. Eu estava lá. Eu vi você. Você matou a minha irmã. Você matou a minha irmã. Calha a boca.